Música Continua o papo falando de as palavras Continua o papo falando de as palavras Amei Amei Jesus te ama muito Amei Amei Eu estou feliz de estar com você Uma vez mais Você está feliz? Você pode me ouvir? Mais Amei 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 Amém. Você não vai levar o canal para sua família, para todos os outros que estão ao redor de você, amém? Mas ele está vindo para você, agora. Vamos lá para o livro de 1 Coríntios 1. Então, quando você ouve esse mensagem, Deus não está longe de você. Você sabe, quando você ouve esse mensagem, Deus não está longe de você, Ele está aqui com nós. Ele está lá com você. Vamos lá para o 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Eu vou ler para você, do verso 19. Estamos lá? Eu vou ler para você, 1 Coríntios 6, do verso 19. Não vocês percebem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que vive em você e foi dado para você por Deus? Você não pertence para você, 2 Coríntios 7. Porque Deus lhe entregou com um mais mais alto. Então, vocês devem honrar Deus com seu corpo. Certo, Senhor Jesus Cristo. O que eu vou ser a Pílpia? O que eu vou ser aqui? Não sabe-tê que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? O Senhor que está em você, e que você recebe de Deus, e que você não 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 é, não é nada a vocês mesmos. Porque você foi achetada em um grande preços. Glorifique-se-lhe Deus em seu corpo, e em seu esprit que pertence a Deus. Amém! Clap para o Lord Jesus Christ. O que você está clappando não é autoritário. Clap para o Jesus Christ. Então, eu não vou passar para o Senhor. Agora, eu não vou passar para o Senhor. Vamos lá. Vamos passar para o Senhor. Não seja tão espiritual, não há nada dentro. Você está espiritual, você está mesmo com medo de morrer. Como você quer? Você vê essa chave? Olha essa chave aqui. Você vê essa chave? Você vê essa chave? Isso não é para essas pessoas. Quantas chaves estão aqui? Quantas chaves estão aqui? Quantas chaves estão aqui? Vamos. Agora, essas chaves são suas próprias chaves. Quem é o senhor de essas chaves agora? Essas chaves são suas próprias. Qual é seu nome? Alain. Então, quem tem essas chaves agora? Eu sou meu chaves. Fale seu nome Alain. Ok. Quem tem essas chaves? Essa chaves estão aqui. Você está entendendo agora? Olha as chaves bem. Olha as chaves. Antes de alguém pegar uma das chaves, você vai perguntar. Antes de alguém pegar uma das chaves, você vai pegar uma das chaves. �� que elaçou? Abra assim. Você vai Jacfiné. Olha as chaves. Okay. Não, não, não. Não sete точно para essa. A propriação do que você está achetando. A propriação do que você está achetando. Você pode alivar a sua chave e voltar a se assear. Nós estávamos... Lá você está na sua Bíblia, ele diz que nós estávamos mortos. Quem quer nós? Lá você está na sua cidade, ele diz que quem você está achetando. Lá você está lá? O que está a dizer? Que está a dizer? Ele diz que o que? Lá você está achetando. I read, sequência está na sua sua mente. Vocês teremos que o seu corpo seja a seu celular com a tua IG, em você que você tem de Deus, e não somos uma tua, Ano somos staremos de Deus desdecido alto, Para. Então... Glória a Deus em sua manusia, que são de Deus. Nós não somos todos nós. Vamos, vamos, vamos. Olhe e o Senhor e diz, Eu sei hoje. Diz, eu sei hoje, de este momento, que eu não me pertenço. Diz, eu pertenço a Deus. Não, só cing, como você diz. Diz, eu pertenço a Deus. 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 Deus é pertenço a Deus. Não! Ficam conectados. Olha-se em você. Olha-se em você. Olha-se em você. Calle-se em você. E você diz, E aí! Eu vou voltar. Eu vou voltar. Então, eu sei... Eu sei... eu sei... eu sei... eu sei... Eu sei quem é Jesus Christ. Eu sou a propriedade de Jesus. Eu sou a propriedade de Jesus. Eu sou a propriedade de Deus. Ninguém me cancha me. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou do seu Mantsil, eu sou o proprietário. A maneira como você aclamar, você não vai aclamar essa declaração. Escutez, se você sabe isso, quando você sai de sua casa, você vai para onde, e que você vai para onde, isso é feito em você. Eles não podem passar meu proprietário para vir para mim. Eu quero alguém aqui. Você não pode passar meu proprietário para vir para mim. Se meu proprietário permite passar a mão, isso significa que a porta deve ser entregada. Não, se meu proprietário te deixa passar, então, se a porta deve ser entregada, se você vai para onde, se a porta deve ser entregada. Se a porta deve ser entregada. Se a porta deve ser entregada. Eu quero alguém aqui. Ele só me ataca, ele já viu o ataque, e ela me deixa que isso vire para você. Para você traga. Ele nos confrontou em um livro de Zahy, Ele disse que vamos atravessar os outros, não vamos noyar. Então, não pensemos que vocês não vão atravessar os outros. Nós vamos atravessar os outros. E nós não vamos brilhar. Os trúbos que nós fazemos, não vamos nos englutir. Isso não pode ser mais do que nós. Eu estou trabalhando tudo bom para o dia que eu amo. Eu quero tudo para todos os que amam o Senhor, disse o Senhor. Algumas pessoas pensam assim assim, Não, não. Jesus Cristo está assistindo nos dias e no dia. E Ele disse, Ele não quer nos fazer ficar longe. Jesus disse que Ele não quer nos fazer ficar longe. Ele nos colocou na mão do seu olho. Ele nos colocou no meu 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 olho. Quando você conhece essas coisas, você vai nos chamar para Jesus. Eu estou falando isso de vocês. Eu estou falando isso de vocês. As você conhece essas coisas, e elas estão feitas em você. Você vai atravessar coisas que as seres humanos não podem passar. E quando você conhece essas coisas e que elas estão feitas em vocês. E quando você conhecesse essas coisas aqui? E quando você conhece coisas em você? E quando você conhece as coisas, você vai atravessar coisas que o l 있�ester serão destino dentro. Dografie do seu Estado e o intelligence para a vontade. Não faí mais, sempre que Deus seja melhor. Dografie do seuàsito. Dografie do seu зд evacuate. Não podemos nos apartenirmos. Não podemos nos apartenirmos. Não podemos nos apartenirmos. Oh, uma coisa gloriosa que eu gosto aqui também. Eu vou te dar para você. Eu vou te dar para você com minha presença, minha espírito. Para que você possa começar a igreja qualquer hora. Eu vou te dar para você aqui. Anywhere que você está, você pode começar a igreja. Você pode começar a igreja. Você pode começar a igreja. Quando você não está sentindo problemas, deixe a igreja. Em casa, deixe a igreja. Em casa, deixe a igreja. Deixe a igreja, deixe a igreja. Para que você possa começar a igreja. Quando você começa a sentir problemas, e o tempo do que você possa começar a igreja. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nos bilhões tem sido a vida. Vamos lá. Vamos lá. Nos bilhões tem sido a vida. Vámos lá. Nos bilhões tem sido a vida. Nos bilhões. Quando meu corpo se tornou a Deus's living place, Ele tem que ficar numa cidade de Deus. Eu quero falar em casa. Ele está só Deus's living place e de A-M-á-M-A-S-H-I-E. Quando eu falo, eu sinto alguma coisa. Ele vive em nós. Eu estou falando em nossa história. Est-ce que c'est moi qui vous dis cela ? Regarde dans votre escriture. When it is true in your head that God is living in our body. Where is the fear coming from? The owner of the whole earth has come and is living in my body. I own the earth. I own this one. I go here. I am turning around. Look at it. This one is talking to me. These things I am telling you. It is talking. Open them. Your own seed are going to be used to you. Open these things. You see God taking Prof. Frank to hire him an to places that people are afraid. But Prof. Frank is not afraid. Why? These are the things talking inside me. Yes. These are the things talking. They will be afraid. Go out of the secriture. Go out of the secriture. Go out of the secriture. He doesn't smoke it. He won't smoke it on the secriture. He will be afraid. They will use all of the secriture. Now who will be afraid? They will be afraid. They will be afraid. Now who need you. We need you to know. Loaded goes! I am trying to hear. The king of the secriture... The king of the secriture, The king of the secriture. He will not make you big. Why will he not make you big? Olha, quando eu estou trabalhando, é só um milhão de pessoas, eles estão vendo. Porém, quando eu marcho... Eu quero a honra do mundo todo o universo! Isso é o Moab? Não! Porém, quando eu marcho, eu tenho a sensação que são uma pessoa que se depôs, e eu estou com o homem. Porque eu creio que eu sou o proprietário do mundo. É assim que é assim. Escute! Todos vocês são, Moab, se vocês não estão enfrentados, se vocês não estão decidindo, vocês estão se tratando de se fazer porque você não conhece quem você é como um partilho, como um stakeholder da terra. Porque ele tem um grande responsabilidade para nós sobre a terra. Ele disse que ele não quer ir mais longe. Ele disse que ele disse desde o início. Em início, eu lhe dou a terra. Ele disse que a terra está em seu controle. 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 Então, você não sabe, então, você deve ter o que você faz porque você tem o poder de toda a terra. Governar a terra. Coloque seu ambiente embaixo da sua governança. Isso significa que você será um patro, governar sua garantia. Porque alguém não está pegando aqui. O único pessoa que pode competir com você é o próximo believer. que também são carregados. Então você é de um único reino. Quando você se encontra, você coloca sua mão, você é de um único reino. Ei, não me sou. Você não vai viver. Nós somos de um único reino. Quando as pessoas do que o reino se encontre, algo vai se descer dentro de você. Quando você se encontra, todo mundo, quando você tem um deus, algo vai se encontrar. Estamos chamando a mesma coisa. Nós chamamos a mesma coisa, nós chamamos a mesma coisa, nós chamamos a mesma coisa. nós chamamos a mesma coisa. Nós chamamos a mesma coisa. Na Bible registrada na Biblioteca de Luke, quando Elisabet Ela se encontrou com Maria e Elisabeth. Alguém começou a se enganar. A Bíblia recorda como Correio foi fracasado de Elisabeth, Elisabeth a Mary, até a jovem da mulher. Ela se encontrou com a jovem da mulher. Ela se encontrou com a jovem da mulher. Normalmente, quando dois de vocês se encontrou, e uma terceira pessoa se ajoute, você deveria estar causando um fogo naquele lugar. Você deveria ser causando um fogo naquele lugar. Você deveria ser causando um fogo naquele lugar. Por que você deveria causar um fogo naquele lugar? Por que você deveria ser causado um fogo naquele lugar? Não entendo a espécie de sangue. Não entendo a espécie de sangue. Não entendo a espécie de sangue. Você deveria ter mais plástico naquele lugar. Você deveria ser causado um fogo naquele lugar. Você deveria ser causado um fogo naquele lugar. Você não entendo o direito. Você dependa no seu pastor. Você não dependa no seu ministério. Você não vai depender de Deus. Isso é por isso que você vai ser victimizados por todos os quais você vai. Você não vai depender de Deus. Você vai depender de Deus. A todos vocês, não vá depender de Deus. Não depender de Deus. Você vai ver a importância de Deus em sua vida. Isso é o Recomendamento. I am just God's mouthpiece Taken from God to tell you It's not the same that I'm here at the top I'm taken from God to tell you Say from today I will never feel like a sheep without a shepherd I have a shepherd Good one I have a shepherd Good one Everyone you're hearing now Have you seen it in the Bible? What now? If you have seen it in the Bible We have a shepherd who is good for us If you have seen it in the Bible Let me see your hand up Is it in the Bible? Jesus is a shepherd The staff is ready to devour Every enemy coming to attack The God of God The God of God is ready to attack Where is all the fear coming from? Where is all the family coming from? Where is all the fear coming from? Every man of God When you are afraid Even to encourage another believer for prayer No way You define it in your own way La Bible of God When you are afraid You don't want to encourage another believer to pray Because you have cherished your own way To die Sorry Excuse me Have you heard the pastor who is afraid? Have you heard the pastor who is afraid? Where is all the fear coming from? One witch is One witch visiting after night Que soncien a visité la nuit Then in the next morning When you have called good morning Et le prochain matin Vous le salue Vous dites comme De Dieu bonjour Hallelujah Hallelujah So One of God I have come because I am facing too much attack Of buddhism wizard In my house Brother you know Sister you know The Lord is good As she said I want to do something It is not too good The man never come out From his own attack He want him to take charge Of your own attack Listen Attack Of Satan Is aimed At destroying your belief And you leave Attack To the meaningful Your belief Will shake And you Wake up The attack Or not As far As I wake up At the point I feel pretty I start my eye The CO2 It is not an attack It is nonsense Because if it was a real attack I will not breathe I will not see But as far as I'm breathing I'm seeing I will begin to Decharger To theonder To the Decharger Ele tem que fazer o Kishib, que é o lugar, que é o lugar, não é o lugar. Você sabe por que é essa? Eles estão em Roteiro, que não podem vir aqui porque eles têm medo do Kishib. Todos os países conhecem esse lugar. Mas quando você está falando, você tem muitas coisas que acontece. Então, tentando começar, muitos estão acontecendo. Essa gente vem. Essa gente vem. Eles vêm para olhar para você. Eles vêm para mim e para mim. Eles vêm para você. Eles vêm para você. Eles dizem que eles vêm para o Kishib. Eles dizem que, finalmente, eles não podem me cair. Porque alguém me cair de mim. Jesus me cair de mim. Quando você resiste, pressa. 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 E eles vão fugir. Resist Satan e o mundo. Vai ir. O que você vê ainda não é um ataque. Isso é uma preparation para o ataque. Não entende o que você vê. Chasse. Frasicamente, eles dizem que chasse. Chasse! Tire eles a caminho. Para você pôr. Tire eles a caminho. Tire eles a caminho. Tire eles a caminho. Você vai dormir nisso, e eles vão te mostrar o Kofun ou te mostraram o que você está. Eles vão te dizer que você vai morrer. Eles vão te dizer que você vai morrer. Eu, o que eu vou morrer? Meu senhor disse que eu vou viver em pouco 70 anos. Meu senhor disse que eu vou ver os meus filhos. Meu senhor disse que eu não vou morrer de um candidato. Eu vou falar com alguém aqui. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer e você vai morrer e você vai morrer. Meu proprietário disse que eu vou viver em pouco 60 anos. Eu vou morrer com os filhos de meus filhos. Para fazer o que eu morrer, o que Jesus disse, Jesus chegou e foi crucificado na cruz da Calvary. Ele chegou por três dias purposefully para matar a morte. Para que a morte de morte, você não tem o poder sobre mim. Ele disse que, eu venho no Senhor. Ele disse, eu... Jesus chegou agora. Ele disse que eu venho a partir da Calvary. Ele disse que eu sou ions. Ele disse que ele disse que eu não podo. Ele disse que eu não tenho para matar a morte. Ele disse que eu fui morrer. Ele disse que eu vou avaliar. Ele é o caminho da vida. Deixa eu te dizer, você é obrigado a crescer. Não se perguntar por que os ataques são diferentes. Você é obrigado a crescer. Tem algumas regras que vão vir à você que são inteligentes no espírito. Eles vão não atacar na mesma forma que os gênios que vocês atacam. E você não é obrigado a entender a maior principal. A maior principal. Você não é obrigado a crescer. Não diga que os ataques são diferentes de outros, porque tem algumas regras que vão vir para fazer crescer e entender essas coisas. Isso é uma obrigação. Você deve ser obrigado a crescer. Não, mas é como é a igreja. A Bíblia diz que crescer é a gráce. Ok, você deve ser obrigado a dizer que tem algumas regras, por exemplo, mas tem algumas regras, mas tem algumas regras. Vamos lá. Você deve não aplicar maior principal principal. A maior principal principal. A minha doutora é aqui. É alguém se conecte e se conecte. Respira. Lemos-nos. Na casa eu estou com Deus. Na igreja eu estou com Deus. Na minha casa eu estou com Deus. Estou com Deus. Estou com Deus. Estou com Deus. Olha, olha. Não pode haver Deus presente em esse lugar. Não pode haver a presença de Deus. Não pode haver a presença de Deus. Mas como eu sou com 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 Deus. Eu creio que Deus porto Deus. Quando eu sou um oracle, eu sou um oracle de Deus. Então, todos creem que você é um oracle. Então, todos creem que você é um oracle. Nós portamos Deus em nosso corpo e o templo. Então, qualquer lugar onde eu vou. Se há um oracle de Deus. 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 que nós sabemos o que está lá. A ajuda é o Senhor. Eleva, eleva! Deus presente veio para esse lugar. Nós vimos para desfileir. Nós vimos para desfileir e abrir. Nós vimos para desfileir e abrir. Nós vimos para desfileir e abrir. E deixe meus colegas começar a fazer isso. Nós vimos para desfileir e abrir. Nós vimos para desfileir e abrir em Cameroon. É hora de dar o tempo. É hora de dar o tempo. É hora de dar o tempo. Boa noite, Boa noite, Boa noite! Alguém nos escreveu sobre as redes sociais dizendo que, por exemplo, o Evangelista é rependu ao Cameroon, e eu não sabia por que ele dizia isso. Nós estávamos indo ao mundo, cruzados, todo mundo. Não há uma região em Cameroon, não há uma região em Cameroon, não há uma região em Cameroon. Nós fizemos tudo para fazer as pessoas de Cameroon. Isso não é para plantar as escritas, mas para abrir e abrir. Em nome de Jesus Cristo. Agora, eu gostaria que nós entendemos uma coisa. Se você não pertence a você mesmo, você deve dar o lugar a quem você quer. Ele estávamos a falar, é o que você quer fazer a palavra. A partir da grace de Deus, estávamos a sua linguagem assim. Não se diz que Ele fez algo, Isso é uma coisa que Deus é pessoal! Ou talvez a que faça a sua vida. Ou talvez a que faça a sua vida. Ou talvez a que faça a sua vida. Ele é o nosso providador, Ele é o nosso pão, 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 Ele é o nosso pão. Ele é o nosso pão. Se você quiser fazer isso, não prenez Deus. Não. Não. Você vê que eu estou trabalhando assim, eu estou trabalhando. Você está trabalhando. Você está trabalhando. Você está trabalhando. Você está trabalhando. Quando alguém está lutando, em lugares. Algumas pessoas não querem vir para você. Algumas lutaram por você. Abre a caminho. Vá para a minha filha. 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 Em vez que as demônios lutam para bloquear sua camada, Satan não pode sucesso quando Deus está abrindo sua camada. Então você não diz o que você está, não diz o que você está. Por que? O que? Em vida inteira da existência de Deus. Tchau. Deus fez isso. Tudo é um milagrún. Galera do que você vai nos homens. Então vamos seguir e fechar a glória para você. Diz o mundo que alguém fez isso para mim. Alguém fez isso para mim. Alguém fez isso para mim. E faça sua graça. Isso pode parecer ao fanatismo, mas com a graça. Diz o obrigado Senhor Jesus. Diz o obrigado Senhor. Diz o obrigado Senhor. Diz o obrigado Senhor. Diz o obrigado Senhor. Jesus, meu irmão fez isso para mim. Eu tenho alcanço agora, é você. Eu tenho esse sucesso, é você. Diz o que Deus fez. 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 porque Ele está lá esperando para que você dê-lo a glória. Leve-te-me a dizer, Senhor. O Senhor, o Senhor, nós dê-lo a glória. Amém. Be quiet. Be quiet. Sois calme. Just ask yourself, Se Deus está em mim, se meu corpo é o templo de Deus, é meu corpo. Se meu corpo é o templo de Jesus. Se meu corpo é o templo de Jesus. Realmente? Realmente, meu corpo é o templo de Jesus. Boa notícia! Jesus vive em mim. Agora você diz que eu preciso ser cuidadoso de cada passo que eu faço. Se Deus, eu preciso ser cuidadoso de cada passo que eu faço. Tudo o que eu quero fazer, eu tenho que refletir a dimensão de Deus. Todo o que eu quero fazer, eu tenho que refletir a glória de Deus. O peito nunca será meu corpo. Tudo o que eu quero fazer, eu tenho que refletir aÉteto do meu corpo. Tá aqui todo. Tá aqui todo.